Eu nasci em Copacabana, em 1945, na rua Fernando Mendes. E comecei a fazer cinema com 19 anos de idade. Na minha casa, meu pai recebia todo domingo o Nelson Ferreira dos Santos, de quem ele produziu o primeiro longa-metragem, Rio 40 Graus, o Rui Santos, com quem eu fui trabalhar pela primeira vez, o Alex Vianni, outro diretor e crítico de cinema. Então esse pessoal se reunia lá em casa, na rua Fernando Mendes, e ficavam lá discutindo as questões do cinema brasileiro e tal. Aliás, tem até uma placa na porta do edifício, dizendo que aqui morou João Tinoco de Freitas, um pioneiro do cinema moderno brasileiro. E eu fui criado nesse ambiente cinematográfico. Um diretor ou uma diretora, ou os dois? Nelson Ferreira dos Santos, Pasolini. Um filme. Morte em Veneza, Visconti. Uma atriz. Sônia Braga. Um ator. Neila Torraca. Um roteiro que você admira. La Luna, Bertolucci. Eu diria para o jovem dos carros de 18 anos, que começou a fazer cinema com 19, que você escolheu uma coisa certa. Porque o mais importante na vida, e isso eu aprendi com a psicanálise, é você fazer e viver daquilo que você ama. O meu primeiro contato com a imagem, na verdade, pelo fato do meu pai ser produtor, eu ia nas pré-estreias dos filmes brasileiros, sempre e tal. Mas o meu primeiro... E também frequentava as sessões do Tom e Jerry, com a minha mãe, no primeiro domingo do mês, no Metro. Eu gostava muito. Eu torcia pelo Camundong, que era perseguido, e às vezes pelo Tom, o gato, porque ele era muito maltratado pela empregada e tal. Então eu sempre me associei aos perseguidos. Agora, o que me arrebatou definitivamente foram as imagens do filme do Onélio Latini, Sinfonia Amazônica, porque era um desenho animado, longa-metragem brasileiro, preto e branco, mas que tinham personagens da nossa cultura. Era um índiozinho, era a tartaruga, o jabuti, o macaco. Então isso tudo... Aí eu comecei a ver aqueles personagens da nossa fauna, da nossa flora, presentes na tela, falando português para mim. E aquilo foi arrebatador. Eu vi que era possível fazer um cinema que falasse do Brasil a partir dali. Eu sempre escrevi poesia, tinha livros publicados, antologias publicadas que eu participava, patrocinadas pelo Cláudio Murilo Leal, um poeta, e pelo Valmir Ayala, outro grande poeta, em antologias. E escrevia sem parar. E a minha fantasia era viver da escrita, era fazer jornalismo. Mas eu também era militante do Partido Comunista Brasileiro. Então, quando veio o golpe de 64, eu fiquei desesperado, fiquei muito desestruturado, e sem saber o que fazer da minha vida. No entanto, um dia, passando pela casa dos meus pais, o Rui Santos, esse velho amigo do meu pai, do Partidão, ia fazer um filme na Bahia, uma adaptação de um conto do Gork, imagina, em Arembé, e me convidou para ser assistente dele. Eu fui para experimentar. Minha mãe ficou apavorada, porque, ai, meu Deus, outro e tal. A gente vivia com muita dificuldade porque o cinema, até hoje, é essa montanha russa, de altos e baixos. E, ai, eu fui, assim, para experimentar, para ver qual era. E aquela experiência lá, numa praia da Bahia, em Arembé, que a gente acordava cedo, morava em umas casas de pescadores, me arrebatou. Eu fiquei muito... Gostei daquela aventura. Gostei muito. Mas, na verdade, o que me inoculou o cinema mesmo, no meu sangue, foi, em seguida, trabalhar com o Nelson Pereira dos Santos, como assistente dele, no É o Justiceiro. E, daí, em diante, eu fiz oito filmes do Nelson. Fui assistente dele, muitas vezes, muitos filmes. Realizei um curta sobre ele, nos anos 70, sobre a obra dele. Chama Nelson Filma. Tem nas redes. E, agora, acabei de fazer um filme chamado Nelson Filma o Rio, que é o Rio de Janeiro, no cinema do Nelson Pereira. Eu sou de uma geração que filmava em 35 milímetros, película, depois o som era separado da imagem, depois tinha a edição das imagens, a edição de som, aí a sincronização da imagem com o som, depois a mixagem, a sonorização com a música. Isso era muito caro, muito complicado. Negativo, começava com negativo, que era uma coisa louca de cara. E o laboratório, que revelava, fazia os copiões, a gente não via na hora, você ficava, às vezes, em Paraty, uma semana, esperando o copião chegar de São Paulo para ver, numa projeção péssima no cineminha da cidade, que foi recuperado agora, depois de 40 anos fechado. Então, era muito difícil, muito difícil e muito impeditivo dos jovens, como eu, na época, de começarem a fazer seus filmes. eu firmei os primeiros curtas só depois do advento da lei do curta-metragem, que obrigava os cinemas a passar curtas, e isso daí dava um recurso capaz da gente produzir o próximo curta. Então, essa revolução do digital democratizou a forma de se fazer cinema, a forma de produção. Hoje em dia, qualquer celular, como a gente está agora usando, você pode filmar. Eu tenho feito filmes, todos os meus últimos filmes nos últimos 20 anos são todos através das vitolas digital. Então, isso daí, a gente não fica mais cinco anos esperando conseguir dinheiro para comprar o negativo e não sei o quê. A gente filma, só como o Nelson Pereira dizia, só não filma quem não quer. Entendeu? E eu vim aprendendo com meus alunos, dos cursos que eu faço, das oficinas, vim aprendendo a utilizar essa linguagem do digital com muita eficácia. Eu tenho um diretor de fotografia e câmera que foi meu aluno, o Alisson Prodlich. Ele começou a fazer seus filmes, rapidamente ele virou um grande diretor de fotografia, elogiado, premiado, ganhou prêmios com filmes lá em Recife. E isso daí, os meus alunos todos saem dos meus cursos filmando. durante o curso, eles entre si se organizam em equipes e começam a filmar. Eu não paro de filmar, mesmo nesse momento de entre safra, difícil novamente, o cinema brasileiro, sem recursos, outra vez. Eu não paro de ter projetos de filmar por causa dessa revolução. Isso daí também influencia na linguagem, porque como os equipamentos são muito leves, mais do que uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, são várias câmeras em várias mãos e várias ideias em várias cabeças, entre outras coisas. Isso aqui é o meu jardim, eu passeio aqui todos os dias. agora está liberado o caminhar sem máscara, mas até ontem era com máscara, esses anos todos. Produção em pandemia. É. Você acha que a gente vai ver agora que a gente espera que a gente está começando a voltar a uma certa normalidade. Você acha que agora a gente vai ver a explosão do que foi produzido mesmo na pandemia, como a gente estava conversando ainda há pouco? Eu acho que essa liberação é artificial. O que você pega, o prefeito aqui do Rio falou, vai ter o Réveillon, vai ter o Carnaval, isso daí é por causa dos hotéis, é das companhias aéreas, é o turismo geral, os restaurantes. Agora, se você pegar, eu não sou pessimista, mas também não sou débil mental, se você pegar o noticiário internacional, das 27 cidades da comunidade europeia, 22 estão voltando às restrições porque começou a contaminação a aumentar, justamente porque liberou geral. E aqui no Brasil as pessoas não têm critério, ainda têm um estímulo do governo para não usar máscara, não sei o que lá, essa loucura toda, esse negacionismo. Então, eu acho muito cedo, aliás, eu não, eu vi vários infectologistas na televisão, assistindo, dizendo que é muito cedo, que não tem 70% que seria o ideal, completamente vacinado, está em 50, entendeu? então é muito pouco. Então, eu acho, mas agora vai começar a sair, sim, produções feitas durante a pandemia, independente da liberalização, ou não. Ó, aqui é onde a Clarice ficava, não nesses bancos todos, é um banco só e mais toscos. Lá, a vida verde era larga, eu não vi ali nenhuma avareza, tudo se dava por inteiro ao vento, no ar, a vida, tudo se erguia em direção ao céu, e mais, dava também o seu mistério, Clarice dos Péritos. Nos jardins botânicos do rio, há enormes, aquáticas, lindas de morrer, elas são o Brasil grande, Clarice dos Péritos. Entrar nos jardins botânicos, é como se fôssemos transladados para um novo reino, Clarice dos Péritos. Eu ia ao jardim botânico para quê? Só para olhar, só para ver, só para sentir, só para viver, Clarice dos Péritos. Os filmes são feitos filhos, a gente gosta de todos, né? Cada um foi feito numa circunstância determinada da vida da gente, cada um teve as dificuldades ou as facilidades. Eu sempre fiz filmes com muito pouco dinheiro, com muito poucos recursos, para vocês terem ideia, o Leila Junins, que é uma puta produção, custou 600 mil dólares, entendeu? Ele tem um elenco, mas é porque tinha esse carisma da Leila, então todo mundo queria fazer o filme e tal, nós da equipe, e os atores que me procuravam, é um elenco estelar. Eu trabalho sempre com atores muito conhecidos e outros jovens, novos atores, que eu gosto de fazer essa mistura e tal, que eu acho que é legal. e esses muito conhecidos, o critério é pela minha admiração pelo trabalho deles e pela relação de amizade, muitas vezes. Então, não é essa ilusão de que um ator que tem um espaço na televisão, isso é bobagem, quem vê televisão não vai ao cinema e vice-versa. Então, ao mesmo tempo que eu fiz filmes com bastante recursos, o For All é um filme com recursos das leis que existiam na época, e então eu tive recursos da Columbia Pictures, foi um filme de 6 milhões de dólares, que na época foi o filme mais caro, digamos, então foi um filme que eu fiz com muita tranquilidade. Ao mesmo tempo, os últimos que eu tenho feito com câmeras digitais, equipes pequenas, reduzidas em 4 semanas, ou documentários que eu vou fazendo aos poucos e tal, são filmes baratos, de 200 mil reais, entendeu? Então, eu tenho sempre apoio do Canal Brasil que me coproduz dos filmes, então tudo fica viável. Agora, então não tem assim um filme que eu prefira ou que eu tenha um carinho especial, porque todos eles têm, cada um tem uma história e cada um tem um espaço dentro da minha filmografia e dentro da minha vida pessoal. O meu conselho é não seguir o conselho de ninguém, não aceitar o conselho de ninguém. Faça, faça seus filmes, não pare de filmar sem parar. Pensa depois, haja primeiro. Fazer cinema num país feito Brasil não é fácil, mas é o seguinte, nós temos, com todas as crises, com todos os altos e baixos, nós temos uma cinematografia muito potente, muito respeitada na história do cinema mundial. Então, nós sobreviveremos, os filmes ficarão. Outra coisa que eu acho muito importante, essa ilusão de fazer cinema comercial, cinema para ganhar dinheiro, façam esses filmes também, mas eles vão ser esquecidos, eles vão dar bilheteria ou não, e, feita a novela que acabou agora, ninguém vai lembrar deles no mês que vem. Agora, o cinema autoral, o cinema independente, esse fica. Eu tenho filmes que não deram resultado de bilheteria, mas que estão há 50 anos em cartaz, nas cinematecas, nas universidades, nos festivais, nas retrospectivas. Então, é isso. Tem o cinema que fica, o cinema cultural, o cinema, assim como a literatura, assim como a música, o cinema dos autores, o cinema brasileiro. Eu queria agradecer muito o canal O Cubo, o festival O Cubo, por essa homenagem que eu me sinto muito honrado. Eu acho que esse tipo de homenagem abre uma visibilidade maior para o cinema brasileiro, para os meus filmes e para o cinema brasileiro em geral, e especialmente essa terra tão querida do Juiz de Fora, terra do grande poeta Murilo Mendes, do nosso grande presidente Tamar Franco, meu amigo, que foi o cara que recriou o renascimento do cinema brasileiro através da retomada do Ministério da Cultura, da Lei do Audiovisual, a terra de Pedro Nava. Juiz de Fora está fora, mas está dentro do meu coração. Muito obrigado. Tchau, Tchau, Legenda Adriana Zanotto